Olá, meus alunos, meus alunos, estamos aqui para outra aula online para o inglês básico, ok? Vamos então aqui, class 18, aula 18, vamos corrigir o homework, foi da aula passada, e depois nós vamos para class 19, ok? Se você não fez ainda o workbook da class 18, pare o vídeo agora, vá lá fazer as suas tarefas, depois você volta para corrigir, ok? Se você já fez, follow me. Free time activities, lembra, a gente viu aquele vocabulário, né, sobre atividades no seu tempo livre, o que você faz. So, let's go. Activity 1, look at the pictures and complete the sentences with the activities in the box, ok? Então estão aqui todas as atividades, ó, vamos ler? Listen and repeat. Play video game, cook, sing, dance, listen to music, swim, meet friends, read, paint, draw, watch movies, go shopping, ok? Então, lendo todas essas atividades aqui, você vai olhar as fotos, né, nas frases e completar. Se você não fez ainda, para o vídeo agora, como eu já disse agora há pouco, e vai fazer os exercícios aí. Se você já fez, follow me. Ok, let's read from the first one, and you repeat, ok? Let's practice, remember, English out. Maria sings at the bar. I dance in the club. She paints beautiful pictures. We draw for art class. They cook together. You listen to music every day. She reads comedy books. I watch movies at home. Camille plays video game with her friends. Sorry, yeah, with her friends. So, let's go again. Camille plays video game with her friends. Sue swims at the gym. She meets friends in the shopping center. We go shopping every weekend. Very good. Repeat the sentences. Um exercício muito legal que você pode fazer se você quiser. Transformar as frases em negativas. Perguntas, substituir por coisas, né? Por outras coisas, tá? Atividades. E speak out, né? Você tem que lembrar de speak out. Inglês pra fora. Exercise two. Look at the chart and make sentences. Então, usando também, ó, o que foi estudado na aula passada sobre frases de tempo, né? Every day, né? Que é todo dia, uma vez por semana, once a week, uma vez por mês, once a month, twice a month, né? Duas vezes por mês. Tá marcado aqui o que que é, quando é o que. E essas são as atividades. Então, veja o exemplo lá, né? Aqui, sing every day. Então, ele fez a frase, I sing every day. Tá? Pode ser junto ali, não tem problema nenhum. A pessoa da frase aqui colocou I. Então, né? Você pode fazer com I, mas você pode fazer com outras pessoas também. Ok? Se você não fez as frases ainda, para o vídeo agora e vai fazer. Se você fez, let's correct. Free answers. Eles falaram que são free answers porque você pode mudar a pessoa, como ele colocou she dances. Não esqueça que se você fizer frases, né, com she, com he, she or it, né? Vai ser difícil eat alguma delas ali, a não ser que seja swim, talvez, ou dance, yeah, dancing bear, I don't know. But swim, ok, right? Você pode substituir a pessoa aqui, o she, por nome. Por exemplo, Margaret dances once a week. Pode ser, my sister dances once a week. Esse tipo de frase que você vai ter que fazer. Então, eu vou fazer umas aqui como modelo. Você pode comparar com as suas, não precisa copiar. Sing. Então, I sing every day, ok? Dance. My sister dances once a week. Cook. My mother cooks once a month. Ok? Swim. They swim twice a month. Read a book. The boy reads a book once a week. Poderia substituir por meu irmão. My brother reads a book once a week. My brother é he. Tem que colocar reads com o Szinho lá, igual aqui, dando dessas. Meet friends once a month. We. Nossa. We meet friends once a month. Aí. Pronto. Você fez as frases. No problem. Activity three. Read the answers and complete the questions. Ok, pessoal? O que você teria que fazer aqui? Veja lá. Where é a pergunta. A resposta é a he plays. Então, o he e o play, o vocabulário aqui da pergunta, vai ter que dar a resposta. Sorry. O vocabulário da resposta vai ter que estar na pergunta, né? Porque se você responde ele toca guitarra no bar, você perguntou onde ele o quê? Onde ele toca guitarra. Where does he play the guitar? Mesma coisa aqui na A, ó. Who? Então, é o... Dances... Carlos dances with her. Ah, o Carlos dança com ela? Então, a minha pergunta é de quem? Quem dança com ela, né? Who dances with her? A resposta é Carlos dances with her. Ok? Você analisa a resposta pra fazer a pergunta. Vai ter que ter auxiliares, tá? Se for he, she, does. Se for I, you, we, they, vai ser do. Ok? Se você fez, pode corrigir. Se você não fez, para o vídeo agora. Vai fazer. Depois você volta. Who dances with Anna? Ok? Carlos dances with her. She shops in the mall. Então, a pergunta vai ser where does she shop? Yeah. I swim every weekend. Então, a pergunta vai ser quando? When do you swim? I swim every weekend. Correct. I play video game with friends. Então, vai ser com quem que você joga o vídeo game? Who do you play video game with? I hardly ever paint. Vai ser a frequência que você pinta. How often do you paint? I meet friends in the park. Já que você falou que foi no parque, a pergunta vai ser onde? Where do you meet friends? I meet friends in the park. Perfect. Yes. The correction. Leia as frases aí. Todas elas. Repita a pergunta e a resposta. Vamos fazer uma vez aqui? Eu pergunto e você vai responder aí na sua casa. Where does he play the guitar? Who dances with Anna? Where does she shop? When do you swim? Who do you play video game with? How often do you paint? Where do you meet friends? Yes. Very good. Very good. Exercise A. Choose the correct sentences A or B. Então, é aqui, ó. É um exercício de colunas. Ok? Cada número você teria duas opções. A or B. Então, no exemplo, qual que tá certo? Which one is the correct? I cook every day. I everyday cook. Não. Frases de tempo vão no final. Então, everyday. Tá bom? Very good. Se você fez, pode corrigir. Se você não fez, para agora. Let's check. Number one. How often does you... Auxiliar do you não é does, é do. Do you read? Number two. I once a month. Frases de tempo no final. I paint once a month. Correct. Three. She plays video game. Essa é a certa. She play. Tem que ter S para he, she eats. Ai, professor, por que que tem que ter esse S no he, she eats? Ué, pensa em português, acontece a mesma coisa. Mais difícil ainda. I play video game. Eu jogo video game. Você joga com A. Eles jogam. Nós jogamos. Português muda quatro vezes. Inglês muda só uma. No he, she eats, a mudança é sempre igual. Então, isso aí é a conjugação de verbo. Não pode escapar disso. Four. They always goes... E tá errado, porque they não tem mudança. They go. They always go shopping. Yes. Five. You never listen to music. Tá certinho. You listen... Não. Adverbios de frequência vão estar antes do verbo. Salvo o verbo to be. Six. Marco e Michelle dançam. São duas pessoas, não precisa de S. Marco e Michelle dançam. And seven. We meet our friends. We meet. O verbo pessoa ação. Okay. Answer the questions about you. Use complete answers. Aqui vai ser free answers, porque é personal. How often do you play video game? I hardly ever play video game. Comigo ia ser diferente. I always play video game. How often do you sing in the shower? I always sing in the shower. How often do you cook? I always cook. Nossa, comigo vai dar tudo cook. Vai dar tudo always. How often do you go shopping? I go shopping sometimes. How often do you meet friends? I usually meet friends. I meet friends twice a month. Você pode usar as palavras de frequência ou as frases de frequência, que daí vão no final. How often do you swim? I swim once a month. How often do you watch movies? I watch movies every night. Não é every day, every night. G. How often do you draw? I never draw. I can't draw. I'm very bad at drawing. Okay, pessoal? Very good. Você vai fazer as suas frases lá. Frases pessoais. Responda tipo, eu respondi agora. Só que em English out. Pratica perguntar e responder. Essa foi a correction da class 18. Agora a gente vai lá para o student's book. Pega o seu student's book. Nós vamos para a class 19. Ok, meus alunos. Estamos aqui com a unit 5, class 19. Se você não pegou o seu student's book, pega lá e venha comigo. Follow me. Can you help me? Oba! Essa lição é muito boa. Porque você vai aprender a usar uma ferramenta muito importante. Que é a palavra can. Olha lá. Can é para possibilidades. Can ele quer dizer possibilidade. Eu posso fazer isso. Eu posso fazer aquilo. Posso fazer tal coisa. E também ele é para habilidade. Que você pode fazer. Por exemplo, você consegue. Né? Consigo dirigir. Eu sei falar inglês. Eu sei cozinhar. Então o can vai ser usado também para isso. Mas o primeiro uso que a gente vai ver é o can for possibility. Então me acompanha lá. Let's read number one. Read. Verb can for possibility. Match the expressions with the pictures. Then complete the dialogues. Ok? Então a gente tem três desenhos aqui. A velhinha ali que caiu o vaso. E ela está botando a mão no rapaz. O menininho aí que está com vontade de ir ao banheiro na sala de aula. E uma moça falando no telefone. Ok? Very good. Number one. Leia comigo as frases aí. Vai. Can I go to the bathroom? Repeat. Mais uma vez. Can I go to the bathroom? Number two. Can I speak to Mr. Johnson? Repeat. One more time. Can I speak to Mr. Johnson? Ok. Number three. Can you help me? Number three. Can you help me? Ok. Very good. Como vai funcionar então? Você tem três pessoas aqui perguntando se elas podem fazer alguma coisa ou se alguém pode fazer por elas. E você tem as conversas aqui. Tá. Em cima aqui está embaralhado. Um, dois, três. Não é essa a ordem. Tá. Mas aqui embaixo cada uma dessas conversas corresponde aqui à conversa que está aqui em cima. Então eu quero saber. Esse aqui é o number one. Can I go to the bathroom? Será que ele corresponde a essa foto? This picture? This picture? Or this picture? Então se você acha que o number one, can I go to the bathroom, é aqui? Write number one here. If you think it's here, você acha que é aqui o number one? Põe number one aqui. Se você acha que o number one é aqui, põe number one aqui. Ok? Very good. Faça isso aí então. Escreva lá. Você já deve ter feito. Daí o que você vai fazer também? Se eu achei que number one é aqui, eu vou ter que escrever aqui, ó. Can I go to the bathroom aqui? Se eu achei que can I go to the bathroom tem a ver com o menininho aqui, eu vou escrever aqui, ó. Can I go to the bathroom? E se eu acho que é nessa aqui, eu vou escrever can I go to the bathroom aqui nessa perguntinha. Ok? Então para o vídeo, faz a mesma coisa com todas as três frases e depois você volta pra corrigir, ok? You know we don't stop. No final ficou assim. Can you help me? É isso, né? A senhora tá pedindo ajuda pro rapaz ali. Can you help me? Depois, number two. Can I speak to Mr. Johnson? Ficou aqui. Can I speak to Mr. Johnson? Ela que tá no telefone, né? Posso falar com o Sr. Johnson? E number one, do menininho. Can I go to the bathroom, né? Ele tá apertado lá, então seria essa aí. Vamos ler os diálogos? Yeah, let's go. Come on. Inteiro primeiro. Depois você repete, tá? Oh God, can you help me? Of course, ma'am. Thank you very much, dear. You're welcome. Então ela falou, oh meu Deus. Ela derrubou o vaso, né? Oh meu Deus, você pode me ajudar? É claro, madame, né? Ou senhora. Esse ma'am. Quer dizer senhora. Thank you very much, dear. Muito obrigado, querido. You're welcome. De nada, né? Esse é o de nada, lembra? Thank you. You're welcome. Number one here. Excuse me, Miss Adams. Can I go to the bathroom? No, after the break, Tom. But I really need to go. Ok, Tom, hurry up. Então ele pede com licença, né, senhorita Adams. Isso aqui deve ser a professora dele, né? Can I go to the bathroom, né? Posso ir ao banheiro? No, after the break. Só depois do intervalo, Tom. Só no recreio. But I really need to go. Ah, mas eu tô apurado. Isso que ele quer dizer aqui. Eu preciso ir mesmo. Ok, Tom. Então vai, depressa, né? Hurry up, depressa. And conversation number two. Hello. Hi. Can I speak to Mr. Johnson? I'm sorry, he isn't here. Ok, thank you. Então, né? Alô. Oi. Posso falar com o Sr. Johnson? Ah, desculpa, ele não está aqui. Ok, obrigado. Yes. Você tem que repetir esses diálogos na sua casa, tá? English out. Falando pra fora. Vai lá no seu quarto. Oh, God. Can you help me? Of course, ma'am. Thank you very much, dear. You're welcome. Né? Assim igual eu fiz aqui. Então você veja que o can aqui, ele foi usado pra perguntar, ó. Sempre na frente, ó. Can you... É, você pode, ó. Can I... Eu posso ir ao banheiro? Can I speak to Mr. Johnson? Eu posso falar com o Sr. Johnson? Ok? Mas ele vai ser usado de outro jeito também, que a gente vai ver agora aqui, ó. Oh, we have a telephone conversation. Read the dialogue. Né? Vamos lá? Olha lá, o mesmo diálogo ali, ó. Hello. Hi. Can I speak to Carl Franklin? Who is this? It's Jack. I'm sorry. He isn't here. Ok. Thank you. Yeah? Você vai reler esse diálogo aqui, tá? Substituindo com outros nomes. Ok? Who is this? Ó, quem que é essa pessoa? Ok? Aí ele fala pra você colocar o seu nome aqui, ó. Por exemplo, my name is Tiago. So, hello. Hi, can I speak to Adele Simpson? Who is this? It's Tiago. I'm sorry, he isn't here. Ok? Thank you. Né? Você vai substituir pelo seu nome. Activity number three. Verb can for ability. Aí, ó. O can pode ser pra habilidade também, tá? Pra você falar o que você consegue ou o que você não consegue fazer. Let's go. Write yes or no. Escreva sim ou não. Então, você vai ler aqui, ó. Se você consegue fazer essas coisas, vai colocar yes or no. Ok? Então, você tem aqui as atividades, ó. Can you swim, né? Que você sabe nadar. Can you ride a bicycle? Can you paint? Can you draw? Can you play sports well? Se você joga esportes bem. Se você sabe jogar esportes bem, ó. Can you play a musical instrument? E você vai escrever yes or no. Pra todas elas lá. Ok? Can you swim? Yes, I can. Can you ride a bicycle? Yes. Can you drive? Yes. Can you dance? Yes. Can you play sports well? Not really, no. Can you play a musical instrument? Yes. Can you paint? No. Can you sing? Yes. Can you cook? Yes. Can you draw? No. I have no artistic abilities. Like art. Only music. Então, você escreve de vocês. Você sabe ou não. Yeah. Se você fosse perguntar pra outra pessoa, você também pode fazer as perguntas iguaizinhas. Elas estão aqui, ó. Can you? Você sabe. Então, veja a diferença aqui, ó. Vamos voltar só pra você ver bem. Aqui, o can tá sendo usado como possibility. Olha lá, né? Eu posso ir ao banheiro? Can I go to the bathroom? Quase que uma permission. Permissão também. Ele tá pedindo permissão. Né? Aqui, o can tá sendo usado pra falar da habilidades, ok? E é na pergunta. Na afirmativa, é só você colocar o can depois da pessoa. O can com o not. Aqui você cria o can, o cannot ou o can't. Tá? Boa. Exercise 4. Check if the verb can is a possibility, P, or an ability, A. Então, você vai ler a frase aqui, ó. Can you drive now, please? Puxa, eu acho que é possibilidade. Porque eu posso... Você pode dirigir agora, por favor? Se for possível, é P. Se for habilidade, é A. Então, você vai colocar aqui nos parênteses se é P ou A. Ok? Possibilidade ou habilidade. Let's stop. Stop the video. Go and do the activity. Then you can come back and correct, ok? We don't stop. Let's check. É, ó. Can you drive now, please? P. My brother can help you. Ó, meu irmão pode te ajudar, então tem a possibilidade. P. Jonas can sing very well. Se ele sabe cantar bem, é a habilidade dele, A. Can you meet my friends? P. I can ride a motorcycle, A. Cindy can cook Chinese food. Oh, it's her ability. She can do it. Ok? E o can funciona assim. Olha lá na tabelinha como que ele vai funcionar. Positiva can, só colocar ele depois das pessoas. Na negativa acrescenta not e você pode fazer cannot ou can't. Olha lá. E pra perguntar como a gente já viu, o can vai pra frente da pessoa. Can he swim? Can Tina and I sing? Can I play the piano? I'm sorry. Can I play the piano? Yes. Very good. The modal verbs use the same rules as the verb to be. É. O que ele tá falando aqui é que ele segue a mesma regra. É ele mesmo que faz, né? O can vai pra lá com not e vira negativa. Vai pra frente e vira pergunta. Ele mesmo que faz tudo isso. Ok, pessoal? Vamos ler essas frases aí, então. Então, repeat after me. I can play the piano. Repeat. I cannot play the piano. Can I play the piano? He can swim. He can't swim. Can he swim? Ele sabe nadar, né? Tina and I can sing. Tina and I can't sing. Can't Tina and I sing? Cannot. Então, é negativo. O can't. Short answers. Yes, I can. No, I can't. Se liberta disso em inglês também. Tudo em inglês é assim. Perguntou com auxiliar e respondeu. Se a pergunta fosse, Do you play the piano? Yes, I do. Can you play the piano? Yes, I can. O auxiliar que vai... Is that a piano? Yes, it is. O auxiliar da pergunta é o auxiliar que você coloca. Exercise 6. Exercise. Complete the sentences. Use can't, cannot ou can't in other expressions. Você vai ter que olhar as respostas, analisar as respostas para ver que pergunta que você vai fazer. Por exemplo, aqui. Evelyn. Evelyn é uma menina. Então, aqui, por exemplo, eu vou colocar Evelyn can dance, porque é yes. Ou she can dance very well. Ok? Mesma coisa. Aqui tem she. Então, aqui vai ter que ter she. Aqui tem they. Na pergunta vai ter they também. Aqui tem I, ó. Então, com I a pergunta sempre é você. Can you? Tá bom? Então, para o vídeo. Faz aí as perguntas agora. Depois você volta para corrigir com a gente. Para o vídeo aí. Tem que fazer. Antes de mim, aqui. Ok. Você já deve ter feito. Ups. Meu mouse caiu quase. E ficou assim. Dá uma olhada lá. Vê se você acertou. Ok. Vamos perguntar, então. Vai lá. A. A. Can Evelyn dance? Yes. She can dance very well. Repetindo aí, pessoal. Can you sing and play the guitar? No, I can't. Can Jesse and Carl swim? No, Jesse and Carl can't swim. Can you dance and sing? I can dance, but I can't sing. Can they draw and paint? Yes, they can draw and paint very well. Can't she cook? No, she can't cook, but she can help. Ok. Então, perguntas com can antes da pessoa. No auxiliar sempre vai ter lá o can ou can't. Ótimo. Exercise 7. Complete the sentences using the correct verbs or auxiliary verbs. Remember the simple present to. Aqui, então, tá misturadão. Se tiver can, você vai usar só o can. Can, 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 can. Se tiver outros verbos, você tem que fazer perguntas com o do, does, negar com o don't, doesn't. Ok? É só você prestar atenção aqui. Can, ah, eu posso usar o can. Pode. Ah, mas aqui é o dance. Então, ou vai usar o dance mesmo na afirmativa. Don't, doesn't ou does na pergunta. Ok? Para o vídeo agora, vai lá fazer. Depois você vem pra corrigir. Ok, you know you don't stop. Let's check. Uh! Vamos ver como é que ficou. Já tá na aí o can. He can play the electric guitar like Jimi Hendrix. Uau! Mais uma vez, repeat. He can play the electric guitar like Jimi Hendrix. Pessoal, esse like aqui, ó, não é gostar, tá? Ele tá falando que ele sabe tocar guitarra igual o Jimi Hendrix. Como o Jimi Hendrix. B. I can't go home now. Repeat. Can they play soccer tonight? Repeat. D. Steve and Anna dance beautifully. Ai, teacher, mas e se eu colocasse Steve and Anna can dance beautifully? Não, tá errado. Tudo bem. Mas não pediu pra pôr can, porque só tinha dance aqui. E. They can't listen to heavy metal. Ok? Ou, na verdade, poderia ser they don't listen to heavy metal. Ok? Tô partindo do princípio de que mandou usar com outros verbos esses aqui, né? F. Does Peter study English three times a week? Repeat. G. Cristina can't watch horror movies. Repeat. I'll repeat one more time. Cristina can't watch horror movies. H. He meets his friends once a week. I. Do they read magazines? Repeat. J. Can I speak to Jeff? And the last one. He doesn't drive his trailer. Repeat. Yes. Ok, guys. Very good. Então estuda as duas formas aí. Vê que você pode usar o can't, mas também o don't, doesn't. Como você quiser. Ok, pessoal. O can, se tiver o can, é só ele que nega com o can't, né? O can mais o not. Se for outros verbos, você pode colocar o don't, doesn't, tá? Mas é um ou outro, né? Ok, pessoal. So, this was class 19, Faiola Zenovi. Aola Zenovi, The Workbook for Your Homework. Yes? Don't forget to do it. Next class, we're going for class 20. Ok? This was another jumper online class. Thank you very much. Have a nice day. Have a nice week. Do your homeworks. And see you next class. Bye. Bye. Transcrição e Legendas Pedro Negri